Boa tarde a todos. É com grande prazer que eu anuncio o seminário de hoje do aluno Genildo Nery, que irá falar sobre Gênero Profinito de Grupos Fundamentais de Variedades Compactas Flat com Grupo de Holonomia de Ordem Prima. Ok? Então, pode começar Genildo. Eu estou apresentando alguns resultados aqui da minha pesquisa, a qual vem sendo desenvolvida sob a orientação do professor Pavel Zaleski. E hoje, como a professora já mencionou o tema, eu vou falar um pouco para vocês sobre o Gênero Profinito do Grupo Fundamental de Variedades Compactas Planas com Grupo de Holonomia de Ordem Prima. Eu vou iniciar falando um pouquinho de um problema que é distinguir duas variedades. Isso é um problema comum em geometria e lá eles utilizam invariantes para tentar fazer essa distinção. e uma técnica geralmente mais simples para tentar distinguir duas variedades é utilizando o grupo fundamental dessas variedades, ou seja, calculando o quociente finito desses grupos. Ou seja, por exemplo, eu dou aqui como exemplo duas variedades, uma X e uma Y. Dizemos que a variedade X se distingue da variedade Y se conseguimos encontrar um quociente finito do grupo fundamental da X que não é um quociente finito do grupo fundamental da Y no sentido de isomorfismo. Vou introduzir aqui uma anotação. Eu vou denotar por F de P de X o conjunto de todos os quocientes finitos do grupo fundamental X aqui no sentido de classe de isomorfismo. Analogamente, eu vou definir por F de P de 1 o conjunto de todos os quocientes finitos do grupo fundamental da variedade Y. E aqui é um resumo do que eu comentei antes. A gente disse que com essa anotação agora, a gente disse que a variedade X se distingue da variedade Y se somente C esses conjuntos de quocientes finitos são diferentes. Esse é um problema antigo e os primeiros estudos em teoria de grupos estão datados nos anos na década de 70 do século passado e um dos primeiros trabalhos foi de Boslegg em 74 onde ele constrói exemplos de grupos metacíclicos finitamente gerados que não são isomorfos mas que tem o mesmo conjunto de quocientes finitos. E de um modo geral a gente pode formular a questão a questão desse problema da seguinte forma até que ponto um grupo finitamente gerado residualmente finito gama é determinado pelo conjunto de seus quocientes finitos. essa questão ela pode ser reformulada como vocês vão ver aqui mas antes eu vou introduzir definir o que vai ser o completamento profinito de um grupo dado no caso aqui gama ele é definido como o limite inverso do sistema inverso dos quocientes determinados pelos quocientes finitos desse grupo e aqui eu trago um resultado que é um resultado também bem conhecido e esse resultado afirma que dados dois grupos gama 1 e gama 2 ambos finitamente gerados então o completamento é o completamento profinito de gama 1 esses grupos aqui são isomorfos no termo de completamento se somente se os seus respectivos conjuntos de quocientes finitos são isomorfos esse resultado ele foi praticamente provado por Dixon von Neck Poland e Ribes nesse primeiro artigo aqui mas aqui a gente usa esse outro resultado porque se vocês observarem aqui nesse primeiro artigo eles provam isso aqui por questão de isomorfismo topológico e utilizando um resultado de Nicolov e Segal a gente pode tirar essa questão do isomorfismo topológico porque aqui eles provaram que a topologia deixa eu falar o anuncio certo que em um grupo profinito finitamente gerado todo subgrupo de índice finito é aberto então nesse sentido a topologia desses grupos eles são completamente determinada pela estrutura abstrata subjacente desses grupos então por isso a gente pode omitir a questão do isomorfismo topológico aqui então tendo esse resultado a gente pode reformular de forma equivalente a questão da seguinte forma até que ponto um grupo finitamente gerado resumente finito gama é determinado pelo seu completamento profinito então essa é uma versão comum dessa versão comum do problema que geralmente vem aparecendo nos trabalhos recentemente a versão equivalente que eu posso dizer um termo um novo termo mais sofisticado para enunciar a mesma questão vou introduzir aqui uma anotação em algumas terminologias inicialmente te considere uma classe de grupos e um grupo gama nessa classe o C gênero de gama é definido pelo seguinte conjunto de classe de isomorfismo de um grupo delta nessa classe tal que ele tem o mesmo ele é isomorfo tem completamente profinito no caso isomorfo ao grupo fixado gama um conjunto de classe isomorfismo e vamos dizer que um grupo gama ele é profinitamente rígido se a cardinalidade desse conjunto é exatamente um as pesquisas recentes envolvendo essa questão ela centraliza nas seguintes questões que eu vou apresentar vou apresentar quatro questões que comumente as pesquisas vem sendo focadas a primeira é encontrar famílias C ou equivalentemente classes de grupos tal que o gênero é finito por exemplo aqui eu trago um trabalho de Grunaldi Pickel e de Segal que nesse trabalho aqui eles provaram que C C é a classe dos grupos cíclico ou finito então o gênero vai ser sempre finito para todo o grupo tomado dentro dessa classe uma outra linha também de pesquisa é encontrar fórmulas para o número de elementos do gênero essa linha é um pouco mais complicada tanto que existe poucos trabalhos e por exemplo eu trago como exemplo alguns trabalhos dele aqui um de Grunaldi e de Professor Zalesk que faz um trabalho voltado para gêneros de grupos e nesse trabalho é um dos trabalhos que eu conheço parece que o maior que aborda o maior trabalho que eu pelo menos conheço que aborda essa questão de gênero para grandes classes diferentes de grupos como por exemplo ele trabalha com grupos de extensões grupos virtualmente livres produtos livres como a animação de grupos finitos então tem uma grande variedade onde ele calcula o gênero exibindo fórmulas nesse outro trabalho aqui de Bessa e do professor Zalesk também ele calcula também o gênero para hn extensões e esse outro trabalho aqui equivale àquele primeiro seminário que eu apresentei onde nesse trabalho também a gente exibimos a fórmula para o gênero exibimos a fórmula do gênero para o grupo fundamental de toros brunzas esse foi o primeiro seminário que eu apresentei nessa linha uma outra linha também de questões é encontrar propriedades de variedades que podem ser detectadas pelo completamento profinito do grupo fundamental propriedades de certas variedades nesta linha destaque dois trabalhos que são dois trabalhos belíssimos porque esse trabalho trouxeram contribuições significativas para esse programa voltado para variedades tridimensionais no caso elas sendo compactas e orientáveis só um comentário breve sobre isso a grande contribuição porque foi conjecturado por Houston em 1982 que existem apenas oito modelos de geometria essa conjectura foi aprovada por Perlman em 2003 e se eu não me engano não vou recordar toda a geometria aqui mas ele conjecturou que existe apenas a geometria euclidiana a hiperbólica canil o sol e nem as produtos isso aí mas a ideia central aqui é que esse trabalho de Wilton e Zalesk quando eu vou olhar para esse problema em dimensão 3 sabendo já que as geometrias são detectadas eu me restrijo apenas a olhar as variedades modeladas em cada geometria então existe muito trabalhos que utilizaram esse resultado inclusive aquele primeiro trabalho que eu apresentei para vocês a gente faz uso desse resultado e os dois trabalhos que eu vou apresentar na sequência também faz uso desse resultado então o problema de uma certa forma fica um pouco mais fácil porque você ao invés de gerar geral você olha restrito modelado em geometrias restritas e uma última linha que eu destaco é encontrar variedades que são determinadas pelo completamento profinito do seu grupo fundamental esse trabalho está nessa linha e também na linha da questão dois que é contra uma fórmula também e por exemplo eu trago aqui os trabalhos de Brisson Kander e Ruiz onde eles determinam eles provam que grupos de fusion são determinados pelo completamento profinito do seu grupo fundamental também tem dois trabalhos aqui de Welks que prova que cyfiber espaços são determinados pelo completamente do seu grupo fundamental aqui envolve aquele conceito que eu introduziu para vocês profinitamente rígido ou seja quanto o gênero é um ele também prova que gráficos manifúdes são também determinadas pelo comentamento sobre o filme nesse trabalho a partir de agora eu vou apresentar alguns pré-requisitos e algumas definições e a gente está entrando propriamente em nosso objeto de estudo e eu vou começar definindo o que vai ser um grupo de bibebark você considera um subgrupo um grupo de isometria de RN e um grupo de bibebark é um grupo que é discreto co-compacto co-compacto significa que o grupo de classes do ISO sobre gama é compacto e livre de toção então é também bem conhecido que as variedades compactas planas elas são todas dessa forma ou seja esse x aqui que eu estou chamando sendo essa variedade é o espaço de órbitas da ação de gama sobre RN e esse gama é um grupo de bibebark e é o nosso foco mesmo na estrutura algébrica desses grupos e a estrutura algébrica é dada por essa da seguinte forma esses grupos eles satisfazem a uma sequência exata onde esse m aqui é um grupo abeliano maximal em gama e abeliano livre em m geradores e g ele é um grupo finito esse grupo g ele é conhecido como grupo de holonomia de gama ou da variedade x essas variedades elas são bem descritas por por três teoremas de gama e a versão que geralmente talvez seja mais conhecida são as versões algébrica eu vou anunciar aqui as versões geométricas para ter noção de como são essas variedades uma variedade compacta plana ela é isometricamente coberta por todos os planos esse foi o primeiro teorema aprovado em 1910 o segundo teorema aprovado em 1912 afirma que variedades planas compactas de mesma dimensão com grupos fundamentais isomorfos são afinalmente difeomorfas isso significa que é um difeomorfismo que preserva a conexão reimaniana e o terceiro teorema também aprovado em 1912 afirma que existe somente um número finito de classes de equivalência de variedades planas compactas para qualquer dimensão eu trago aqui alguns exemplos em dimensão não existe apenas o círculo unitário essa é a única variedade compacta plana em dimensão 2 o toro e a garrafa de clay então de acordo com o terceiro aqui a gente tem duas variedades só em dimensão 3 já temos aqui agora o número já vai aumentando a gente tem 10 variedades e como exemplo eu destaco o toro tridimensional e a gente vai aumentando em dimensão 4 a gente tem 74 mas em cada dimensão de acordo com o terceiro teorema a quantidade é sempre finita tem um resultado um tanto surpreendente provado por Auslanda e Kuanisch em 1957 esse resultado afirma que para cada grupo finito existe um grupo de bibebark é gama tal que esse grupo finito tomado que eu estou considerando como G ele é grupo de bibebark desse grupo de bibebark vou tentar aqui agora daqui para frente tentar buscar explorar propriedades desses grupos já vimos que esse grupo satisfaz a essa sequência exata aqui mas essa sequência exata ela dá origem a uma representação o grupo de bibebark obtém essa representação aqui e é também muito conhecido que as sequências exatas elas são determinadas ou caracterizadas pelo segundo grupo de comologia de G com coeficientes em M então faz sentido a gente descrever propriedades dessas variedades utilizando a linguagem teoria de representações e comologia de grupos finitos é o que a gente vai fazer daqui para frente tentar buscar um pouco mais de propriedades desses grupos uma outra observação é que se a gente tem uma representação no caso desse grupo G é equivalente a estrutura de G de módulo um grupo M também a gente vai explorar isso aí estudando a prova do teorema de Lieberbach você pode listar alguns passos para construir e caracterizar esses grupos e aqui eu destaco alguns que é por exemplo se você quiser construir todos os grupos de Bebach em uma dada dimensão o que é que você tem que fazer essa é a pergunta você tem que encontrar todos os egem módulos M por exemplo depois você tem que encontrar todas as extensões de M por G ou seja equivalente calcular o segundo grupo de comodologia de GM depois de ter feito o passo 1 e o passo 2 você tem que ver aqui a gente sabe que grupos de Bebach por definição são livres de toção você vai identificar quais dessas extensões são livres de toção feita essa parte aí você vai identificar agora quais desses grupos que restou são isomorfos assim você tem uma espécie de receita de como construir todos os grupos vão encontrar todos os grupos de Bebach na dada dimensão e em geral não existe uma classificação geral para os grupos de Bebach e de acordo com muitos autores especialistas a gente está um pouco longe de conseguir uma classificação geral eu vou apresentar hoje uma classificação no qual esse trabalho é baseado que é a classificação de Charles que ele classifica todos os grupos de Bebach com grupo de economia cíclico de ordem prima então é comum quando a gente não tem uma classificação geral de restringir o problema então ele restringe esse grupo aqui e faz essa classificação então daqui para frente a gente vai se concentrar nos grupos de Bebach cujo grupo de economia tem ordem prima ou seja grupos que satisfazem essa extensão que são livres de torção de modo que o G é um grupo cíclico de ordem P eu já comentei essa classificação esses grupos foram classificados por Charles como grupos unitamente gerados virtualmente abelianos são residualmente finitos a gente vai restringir a classe C desses grupos residualmente finitos então apenas por simplicidade de notação eu vou escrever G de gama ao invés de G de C de gama mas aqui fica subentendido que a classe que a gente está restringindo aqui é a classe dos grupos residualmente finitos finitamente gerados vou introduzir uma sequência de notações que a gente vai utilizar daqui para frente e algumas terminologias também para a gente a partir de agora P sempre será um número primo Z uma raiz pésima primitiva da unidade H de Q de Z é o grupo de classes do corpo ciclotômico Q de Z com anel de inteiro Z de Z H de P será a ordem desse grupo de classe desse G vai denotar para a gente o grupo de Galois do descopo ciclotômico sobre Q G a partir de agora sempre será para a gente um grupo cíclico de ordem P gerado por algum elemento X Vamos dizer apresentar duas definições que o módulo M sobre um anel será indecomponível se ele não pode ser escrito como a soma direta não trivial de módulos seja H um grupo finito com ZGH reticulado é um ZGH módulo que é livre com Z módulo Agora existe uma classificação feita por Heine e Diretia se essa pronúncia está correta essa classificação foi feita primeiro por Diretia e ampliada depois posteriormente por Heine essa classificação classifica todos os GZ reticulados quando o G é cíclico finitamente gerados então eu vou apresentar alguns detalhes e em seguida apresento o teorema com algumas notações denote por aí denote por aí os representantes das HP classes de ideais do corpo ciclotônico o ZG reticulado indecomponível os ZG reticulados indecomponíveis são a gente tem um módulo trivial onde a G age trivamente aqui sobre Z aí com ação esse ideal aqui com ação de G dado de maneira natural e a gente tem aqui essa soma direta que a gente está denotando por esse parênteses aqui onde a I é um elemento desse ideal que não está nesse conjunto aqui e a ação de G ela é definida da seguinte forma na segunda coordenada trivialmente e na primeira a gente definiu desse jeito aqui para todo A pertencente ao ideal e todo R em Z se você observar da maneira que está enunciado aí fica claro que existe exatamente dois HP mais um ZG reticulados indecomponíveis isso até o exomorfismo a classificação é a seguinte todos os ZG reticulados finitamente cada ZG reticulados finitamente gerados M ele pode ser escrito dessa forma aqui com essa soma direta onde esse Z aqui é um ZG reticulado trivial de ranquear e esses outros aqui eu defini anteriormente aqui são ideais do corpo ciclotômico e eles também dão uns invariantes de isomorfismos para esse módulo então a classe de isomorfismo de M é determinada pelos inteiros A, B, C e a classe A do produto de todos esses ideais estão aqui em Q então faz sentido a gente introduzir essa notação aqui agora que M a menos de isomorfismo isso aqui é o único módulo que tem variantes A, B e C e a classe de ideal onde A denota esse A aqui que é o produto de todos os ideais isso aqui denota a classe do ideal A vamos dizer vamos dizer que um ZG módulo M ele é excepcional se a decomposição em uma aqui acima tiver em variantes A igual a 1 e C igual a 0 todos esses módulos onde esse termo aqui não aparece e o Z aqui tiver apenas um Z como somando e o B aqui sendo qualquer número maior que 0 a gente vai chamar esses módulos de excepcionais É natural aqui agora que um grupo de Galois ele age sobre o seu corpo ciclotônico respectivamente também sobre o seu anel de inteiros em particular esse grupo de Galois ele também age sobre o conjunto de ideais desse anel o dia inteiro O seguinte lema é um lema fácil de provar não é complicado mas se você tiver dois ideais na mesma classe e você fazer a ação por um elemento de Galois desses dois ideais os elementos dessa ação também vai cair na mesma classe de ideais por esse lema a gente consegue concluir que o grupo de Galois também age por automorfismo no grupo de classes essa ação fica bem definida e a gente vai denotar daqui pra frente as órbitas dessa ação dessa forma aqui antes de introduzir a classificação de 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 eu vou precisar de algumas definições e a primeira definição é de de um homofismo semilinear então se você se é dado dois módulos só um instante só pra dar um lembrete aqui só falar rapidinho é que em dez minutos vai cair gente é porque o zoom não é pago aí a gente aperta aquele outro link que tá aí certo? pra continuar o seminário tá bom? desculpa esse inconveniente em dez minutos vai cair a apresentação? sim é porque esse aqui é o meu meu zoom pessoal que não é pago certo? aí a gente entra de novo no outro link que eu fiz pra continuar a reunião tá? ah eu eu já entrei pelo link novo já no novo? não sim mas essa reunião vai acabar aí só apertar de novo essa reunião que eu mandei no e-mail aí a gente continua lá ah entendi então eu vou tentar parar na classificação aqui isso eu vou ver se eu consigo apresentar a classificação e depois eu apresento os resultados principais tá? tá perfeito aí a gente para e espera o link tá? tá obrigado professora então voltando aqui eu vou definir o que vem a ser um homofismo semilinear dá dois módulos M e N um homofismo semilinear de M para N é um par formado por F e Φ a gente vai utilizar essa anotação onde F é um homofismo de grupos abelianos e Φ é um automofismo de G tal que satisfaz a essa condição aqui observe que se você tiver que Φ a identidade você tem um homofismo de M essa proposição aqui ela é uma proposição bem importante para a classificação de Charles porque usando a classificação de módulos GZ módulos assumindo que G já é primo a gente pode caracterizar também quando é que esses dois módulos são isomorfos semilinear e a proposição afina para a gente o seguinte que M é isomorfo semilinear se somente esses inteiros A é igual a linha B é igual a B linha C é igual a C linha e a classe de ideal ela é mandada pela ação de Galois para outra classe A para algum elemento do grupo de Galois sobre essa ação aqui então aqui estão os teoremas que Charles provou em 1965 na classificação antiga antes eu vou definir o que vem a ser um grupo de B-Bark excepcional e nós vamos dizer que um grupo de B-Bark ele é excepcional se o seu subgrupo normal abeliano maximal ele é um módulo excepcional ou seja que tem variantes dessa forma aqui 1 B 0 e essa classe de ideal então o que foi que Charles concluiu concluiu ele dividiu a classificação dele em dois teoremas um para o caso excepcional e um para o caso não excepcional ele provou que existe uma correspondência entre a classe de isomorfismo de grupos de B-Bark não excepcional com um grupo de holonomia de ordem prima e a quatrupla de inteiros A, B, C e esse teta aqui é um elemento que está na órbita da ação de Galo A sobre Q só a título de curiosidade vocês podem observar que existe aqui umas restrições primeiro eu gostaria de comentar que A, C tem que ser diferente de um zero porque senão os grupos vão ser excepcional não vai ser claro talvez mas esse A maior que zero aqui é para garantir que o grupo é livre de toção isso aí se você examinar a prova disso aí essa condição é exatamente para isso e essa outra condição B, C diferente de zero é para garantir que a ação ela é fiel no caso excepcional ele também ele também fez uma classificação semelhante ele provou que existe uma correspondência entre a classe de isomorfismo de grupos de Biberbach excepcionais com grupos de holonomia de ordem prima e o par B θ onde esse B é um inteiro maior que zero e θ pertence a esse conjunto de óbitos observe que se eu assumir que P1' é igual a 2 como o grupo de classe é trivial nesse caso isso para P é igual a 2 P é igual a 3 também todo esse resultado aqui vale de maneira trivialmente porque o grupo de classe é trivial e o grupo de Galois ele é exatamente o grupo das unidades ele é isomófono o grupo das unidades de Z módulo P ou seja um grupo cíclico de ordem P-1 então para P maior que 2 sempre você vai conseguir um subgrupo cíclico de ordem 2 então como o grupo de Galois já age no grupo de classe então é bem definida a ação desse subgrupo que é C2 no grupo de classe esse grupo C2 é um grupo cíclico de ordem 2 e como consequência dos nossos resultados a gente obteve a versão profinita da classificação de Jalop então seja gama um grupo de B-B-Bach n-dimensional cujo grupo de holonomia tem ordem prima então existe uma correspondência entre a classe de zomofismo do completamento profinito de gama e a tripla de inteiros A, B, C com A maior que 0 novamente essa condição A maior que 0 é para garantir que o grupo ele é livre de tossar e só retomando eu já mencionei a questão que obtemos como consequência dos resultados a versão profinita da classificação de Jalop e agora diretamente na questão do gênero profinito desses grupos como eu falei para vocês no início referente às linhas de pesquisa existem poucos trabalhos que calculam uma fórmula para o gênero por causa da dificuldade disso não é tão fácil estimar que afinito é mais fácil que você geralmente pode ter uma fórmula que afinito ou que é mas o caso não excepcional foi provado por Bruno Aldis Alessio em 2011 e nesse caso eles provaram que o gênero profinito de um grupo de Biberbach n-dimensional não excepcional com grupo de holonomia de ordem prima é dado por essa por essa fórmula ou seja exatamente a cardinalidade do conjunto das óbitas da ação do grupo de Galois sobre o grupo de classe é um resultado importante que que é utilizado nessa na prova desse resultado tanto desse como outro que eu já vou mencionar outro caso é a seguinte proposição seja M um grupo abeliano livre de Hack N e G um grupo de ordem P seja gamma1 e gamma2 grupos de Biberbach não excepcionais que são extensões de M por G se M1 e M2 são G módulos induzidos pela ação de gamma1 e gamma2 em M respectivamente então a gente tem que o grupo os grupos no caso abstrato eles são isomófos se somente se os módulos correspondentes são isomófos isso aqui segue como consequência da classificação de Jalek agora Brunel Aldis e Zalesk provou que no caso profinito vale um resultado dissimilado se você tiver que o completamento profinito desses grupos são isomófos se somente se o completamento profinito desses módulos também são isomófos então daqui a gente pode observar que existe que calcular o gênero profinito de um grupo de Biberbach é equivalente a você calcular o gênero na teoria de representações em questão de módulos cuja definição também é bem similar então a técnica é exatamente essa a gente sai daqui faz as contas lá a teoria de módulos desce pela classificação de Tiago para o caso abstrato e vai construindo as classes de isomofismo agora o caso excepcional que foi um dos resultados principais agora obedece um resultado também similar só que a fórmula que a gente obtém agora para o caso excepcional exatamente o conjunto também das óbitas da ação do grupo cíclico de ordem 2 sobre o grupo de classe e a para a prova desse resultado faz-se uso também dessa proposição de uma maneira similar mas com a diferença aqui no caso abstrato porque a gente vai ter que esses grupos de Biberbach vão ser isomofos se somente os módulos correspondentes são isomófos até um twist por inversão de G ou seja por um termofismo de ordem 2 essa é a dificuldade nesse caso o caso profinito vale da mesma forma porque no caso profinito a gente não tem a dependência daquelas classes grupos de classe a gente só depende dos inteiros daquela classificação dos módulos nesse trabalho que Bruno Ewald e professor Alex fez eles não fizeram uma relação direta da aplicação desses resultados para a questão dos problemas que eles têm no início voltado para buscar propriedades das variedades planos no nosso caso aqui compactas então nesse trabalho eu fiz um apanhado de todas essas essas aplicações e como os grupos de classe de corpo ciclotons são bem comportados são bem caracterizados que foi feito por Montanelli e Tíbia ambos os dois concluíram esse mesmo resultado em 1971 trabalhos distintos eles provaram que se P é um número primo o grupo de classe ele é trivial se somente se P é menor ou igual a 19 aqui você está considerando raízes pésima primitiva da unidade ou seja o corpo ciclotômico que você está estendendo por uma raiz pésima da unidade você vai tomar quando você tomar ela como sendo primo menor igual a 19 você calcular o grupo de classe a ordem desse grupo vai ser trivial se somente se P é um primo menor igual a 19 então utilizando esse teorema a gente consegue um colorado praticamente imediato que o gênero é um se somente se a ordem do grupo de alonomia é menor a 19 ou seja aqui conseguimos estimar utilizando o grupo de alonomia dessas variedades até que ponto elas são determinadas pelo completamento profinito do seu grupo fundamental todas essas variedades compactas com grupo de alonomia tendo o core de menor igual a 19 são determinadas pelo completamento do seu grupo fundamental como se tivermos que o grupo de classe não é trivial esse gênero sempre vai ser maior que isso porque essa ação do grupo de Galois nunca ela vai ser transitiva se o grupo não é trivial anteriormente no slide anterior vimos que conseguimos estimar olhando para a ordem do grupo de alonomia estimamos aqui um valor para a ordem para dizer até que ponto esse grupo é determinado pelo seu completamento profinito mas será que é possível utilizar a dimensão para a gente poder estimar isso também e aí tem um resultado que foi provado em 2019 quando eu estava fazendo essas pesquisas surgiu esse artigo aí e foi provado por Pivic Popovec Popovec acho que eu pensei correto eles provaram que todo grupo de Bivic de dimensão menor igual a 4 são determinados pelo seu completamento profinito o resultado que eles provaram é um pouco mais geral que isso aí eles provaram para todo grupo cristalográfico de dimensão menor igual a 4 eles são determinados nesse trabalho eles fazem eles usam o GARP para poder fazer as contas só que utilizando um resultado também conhecido e ele é conhecido tem um nome esse resultado é conhecido pelo o o teorema de restrição cristalográfica que foi provado por Hegel em 1985 conseguimos estimar aqui que todas as variedades eu vou falar do resultado deixa eu falar do resultado o resultado aqui está enunciado de uma maneira um pouco mais fraca mas o resultado é um pouco mais forte que isso aqui seja a gama um grupo de biberbach um grupo de economia de ordem p então o rank do subgrupo maximal abeliano livre N de gama é pelo menos p-1 então utilizando esse resultado conseguimos estimar o seguinte que todas as variedades planas compactas com grupo de holonomia de ordem prima tendo dimensão N menor ou igual a 21 elas são determinadas entre todas as outras variedades planas compactas pelo comportamento profinito do seu grupo fundamental se você for observar não é tão difícil olhar isso aqui se você pensar por exemplo um primo p igual a 23 ele não pode você pega variedade de dimensão menor que 21 você pode fixar por exemplo 21 o grupo de holonomia para uma variedade de dimensão igual a 21 não pode ser pelo teorema de Healy de ordem 23 porque a ordem nesse caso aqui a dimensão é 21 e nosso caso aqui tem que ter pelo menos nosso caso é 22 e aí já contraria esse resultado eu vou falar brevemente as ideias principais da prova eu fiz de um jeito que eu vou comentar as provas dos dois teoremas ao mesmo tempo tanto o caso excepcional quanto o caso não excepcional e as principais ideias claro tem muita coisa por trás disso ali então considere inicialmente dois grupos de Biberbach de dimensão N tendo grupo de holonomia de ordem prima então esse lema aqui ele afirma que se o completamento profinito desses grupos são isomorfos então existe existem isomorfismo fi de M1 o completamento profinito de M1 e M2 e também um isomorfismo entre os grupos de holonomia tal que o seguinte diagrama com o outro então utilizando esse lema aí a gente pode assumir que se os completamentos profinitos desses grupos de Biberbach que são isomorfos eles têm o mesmo grupo de holonomia P de ordem prima esse é o primeiro passo esse aqui também não é difícil provar é rápido concluir isso aqui agora a gente a gente vimos que dado um grupo de Biberbach a gente consegue uma estrutura de modo sobre o sobre grupo abeliana maximal desses grupos então a gente pode utilizar a classificação que eu apresentei no início desses módulos e escrever ele nessa forma de soma direta nessa decomposição onde A e B são ideais do anel de inteiros e como completamente são isomorfos para aquela proposição que eu apresentei abaixo de cada teorema dos casos excepcional e inacecepcional a gente tem que os módulos são isomorfos nesse caso aqui foi provado por Bruno Alde e do professor Zalesk em 2011 agora eu trago um outro lema se a gente tem os módulos eu fiz escrever aquelas decomposições se esses módulos são isomorfos então esses invariantes inteiros eles são iguais a gente a gente conclui isso aqui daí depois de concluir isso a gente consegue fazer uma ponte para descer para o caso abstrato e agora a gente usa a classificação de Tchallek que observe esses inteiros aqui que está listado da classificação dele são exatamente aqueles inteiros dos módulos que são os invariantes lá agora a única coisa que a gente não consegue determinar que fica livre aqui é exatamente a questão das óbitas então utilizando a classificação o caso excepcional sai exatamente que o gênero é exatamente as óbitas da ação do grupo de Galo e no caso desculpa eu falei inicialmente que é um caso não excepcional e no caso excepcional sai que é exatamente o conjunto das óbitas da ação de C2 ação de C2 de algum grupo de classe então essa foi a ideia do que eu queria falar para vocês claro que tinha muita coisa no final da apresentação tive dificuldade para poder limitar tinha muita informação e simplificação mas eu espero que tenha ficado claro a ideia do trabalho e aqui estão as referências que eu já mencionei muitas no início da apresentação mas a base do trabalho foi focada na classificação de módulos e a classificação de módulos que eu já mencionei e é isso muito obrigado a todos pela atenção então vamos ligar o microfone para agradecer ao Genildo então agora vamos passar para as perguntas quem tem perguntas só é ligar o microfone e fazer comentários dúvidas podem ficar à vontade eu tenho só um comentário pequeno bom a princípio grupo de holonomia pode ser qualquer coisa e do ponto de vista de aritmética saber corpos ciclotômicos que tem um grupo de classe de ideais trivial ou seja quando que o corpo ciclotômico é domina de ideais principais esse é um problema muito difícil então isso parece que foi essencial quando eu estava considerando só estendendo por por raiz de ordem P posso fazer comentário acima de comentário do teu pode claro então na verdade eu tenho dois comentários primeiro comentário que na verdade o fato que nós restringimos aqui para grupos de ordem P esse na verdade que aqui foi usado muito representações inteiras e para representações inteiras classificação realmente que foi feita certo é para grupo cíclico de ordem P para grupo cíclico de ordem P quadrado P cubo e até CP vezes CP certo isso já problemas impossíveis certo do ponto de vista representação então na verdade essa restrição foi não só por caso de grupo de gula mas na verdade mais por caso de representações que muito rápido representões ficam impossíveis de classificar representações inteiras e segundo comentário que eu quis falar que Junildo atribuiu corretamente esse caso não excepcional para meu artigo com Bruni e Valt mas ele falou que está aprovado lá isso foi um pouquinho exagerado porque na verdade a concentração naquele artigo foi para caso produto semidireto de grupo abeliano livre de torção e grupo cíclico de ordem p e depois foi enunciado realmente esse teorema mas na demonstração foi falado que usando mesmos métodos que nós usamos para casos cindidos certo sai este teorema ou seja detalhes realmente ou prova rígida rigorosa foi feita realmente pelo genildo pelo palestrante mesmo esse caso mais perguntas você pode parar de dividir genildo a tela aqui para poder porque eu estava procurando aqui mas não estava achando agradecer novamente o genildo pela disposição dele né então uma salva de palmas para ele de novo muito obrigada genildo tchau